Formar uma parceria tem a ver com interesses incomuns. No caso do Marcas Inesquecíveis, evento que reúne as marcas que estão no coração de todos os terezinenses, os objetivos dos parceiros são sempre estratégicos no sentido de fortalecer esse prêmio tão importante em nossa capital. Novas empresas são parceiras do Marcas Inesquecíveis, pois acreditam em seu potencial de divulgação como a desse empresário. O Marcas Inesquecíveis vai ser o grande cartão postal para a entrada, para a apresentação da data print aqui para o mercado piauiense, pois entendemos que estar do lado de marcas fortes é importante para qualquer empresa. Empresas que estão consolidadas no mercado, como a TV Antena 10, também acreditam na importância do Marcas Inesquecíveis. A emissora será a única a transmitir o evento ao vivo para mais de 200 municípios em todo o Piauí. A cada dia que nós anunciamos alguém, que nós divulgamos alguém, uma marca aqui, a gente está contribuindo para que aquela marca fique mais sólida, para que aquela marca fique mais forte e principalmente para que com este fortalecimento e com esta solidez ela possa vender mais. Então uma marca, ela se vende todos os dias. E o evento Marcas Inesquecíveis serve exatamente para coroar. É o apogeu da história de uma marca aqui no Piauí. Além dos novos parceiros, o Marcas Inesquecíveis sempre conta com o governo do Estado como um de seus maiores incentivadores. Nós acreditamos na força empreendedora das empresas do Piauí. O nosso grande discurso é o Estado que cresce junto com sua gente, a assinatura do governo do Estado. E a nossa participação é para coroar essas pessoas que geram emprego e renda e desenvolvimento para o nosso Estado. No Piauí, a cada dois anos, uma grande pesquisa é feita para revelar quais são as marcas mais lembradas pelo consumidor. O projeto Marcas Inesquecíveis acontece no dia 16 de dezembro com a cobertura da TV Antena 10. O projeto Marcas Inesquecíveis acontece no dia 16 de dezembro com a cobertura da TV Antena 10. O projeto Marcas Inesquecíveis acontece no dia 16 de dezembro com a cobertura da TV Antena 10.